Sai os prints exclusivos da conversa com Marcos Duval, com o Alexandre Moraes e supostamente o Daniel Silveira. Nesse vídeo de hoje, hoje segunda-feira, dia 6, o segundo vídeo do dia, nós vamos mostrar pra vocês, ler com vocês, toda a conversa do Marcos Duval, junto com o Daniel Silveira, supostamente, e também com o Alexandre Moraes. Onde ele diz, nesse áudio aqui, escuta o que ele falou aqui, olha só. Com o Daniel e com o presidente na semana anterior. Bom, dentro do WhatsApp, da minha conversa com o ministro Alexandre Moraes, eu fiz um resumo do que nós iríamos conversar na semana seguinte. E nesse resumo, após, ele só diz a data que ele estaria aqui em Brasília, em momento algum, ele também diz para formalizar. Quando nós estivemos pessoalmente, ele também, em momento algum, ele pediu pra que formalizasse. Aí eu quero ler uma nota oficial. Então vamos aqui. Esse áudio aqui você viu no nosso vídeo de hoje de manhã. Se você não assistiu aquele vídeo ainda, assista o vídeo de hoje, que é muito importante, e depois assista esse. Porque no vídeo de hoje, de manhã, nós temos todo esse áudio, toda essa discussão, que ele diz que esses prints que a gente vai ler agora é a prova de que o Alexandre Moraes está mentindo. Não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos para que eles entendam tudo o que está acontecendo. Lembrando a vocês que estamos lutando para chegar a 300 mil inscritos. Dá essa força pra gente. Cada um de vocês, compartilhar com uma pessoa, a gente chega a 300 mil inscritos. Vá no comentário, diga pra mim, você acredita no Marcos Duval? Vá no comentário, diga pra mim se você acredita nele ou você não acredita nele. Vá lá e fala pra gente sobre isso aí. Vamos aqui, eu vou tentar aumentar um pouquinho aqui pra ver se a gente consegue ver melhor. Acho que ficou um pouquinho melhor assim. Vamos lá, eu vou tentar ler pra vocês, tá? Preciso falar com você um tanto quanto urgente, é supostamente a mensagem do Daniel Silveira. Peço retornar assim que possível. Realmente importante e tem que ser pessoalmente. Então você vê, terça-feira, dia 6 de dezembro, o Daniel Silveira tentou ligar duas vezes pra ele e começou uma conversa de WhatsApp. Aí no verde aqui, o Marcos Duval responde. Fala, irmão, estava na comissão e agora estou seguindo no velório. Volto ao Senado após as 17 horas. Posso ir até você? É bem importante, fala o Daniel Silveira. Daniel Silveira. Ok, precisa ser ainda hoje. Tenho uma mensagem importante. Ainda, insisto, necessário que seja o mais breve possível. Meu amigo, vai por mim. Importante. Uma pessoa importante pediu que eu fale com você. Aí você tem aqui os horários. Ó, 9 e 15. 19 e 15, 19 e 16, às 20 horas. Você vê que ele realmente estava procurando. E supostamente, aqui a foto, supostamente é o Daniel Silveira. Não tenho como provar que seja ele, mas isso foi vazado do deputado Marcos Duval. Vamos lá. Como tivemos pouco tempo, não passei o que entendo como diretriz para que você adapte a sua maneira. Contudo, já tenho escutas usadas pelas operações especiais. Tenho veículo receptor que pode imediatamente reproduzir, além da gravação, e essa operação ficar restrita a um círculo de cinco pessoas. Três estavam sentados hoje conversando juntos. Se aceitar a missão, parafresiano 01, salvamos o Brasil. Então, isso aqui foi o que ele falou. Lembra daquele áudio que ele falou exatamente isso? Supostamente, isso aqui é o Daniel Silveira conversando com Marcos Duval sobre o plano, o golpe, o plano do golpe. Aqui ele fala, contudo, já tenho escutas, ou seja, envolve a inteligência brasileira, que vai servir dos equipamentos, o carro para receptar toda a conversa. Tudo isso no WhatsApp. Meu negócio está pelado, vamos lá. Você tem algo em suas mãos que salva o Brasil, literalmente. Seu pai não poderia ter melhor coisa na vida se concretizar. Minhas filhas não poderiam, por mais que eu queira, ter algo melhor e maior que isso. Olha a conversa, hein? Realmente, tudo ali que o Duval tem falado. Irmão, essa missão está restrita a três pessoas e só irá ficar, provavelmente, com mais cinco após concluída. Cinco estrelas. Ó, cinco estrelas. Quem seria os cinco estrelas, pessoal? Tranquilize-se. Essa missão nem o Flávio saberá. Olha, o Flávio Bolsonaro não está sabendo. Bom dia. Mudei meu voo e estarei, GAP, até o comando do 01 para irmos lá. Preciso entender, caso o objetivo seja alcançado em situação de aceitar a missão, o conteúdo não será publicado ou utilizado de forma midiática. Será única e exclusivamente para pautar, com total integridade, a ação a ser tomada, que já está desenhada e pronta para interpelar. Implementar, desculpa. Vamos lá. Aqui o verde é ele. Irmão, vou declinar da missão. Minha outra função com a USA ficaria prejudicada. Entendo. Obrigado. Aí ele bota aqui, ó. Senador Marcos Duval consegue impor primeira derrota do governo Lula no Senado e assegura armamento e munição. Ele mandou isso aqui para o Daniel Silveira, uma mensagem dele. Boa noite, ministro. Agora ele está falando com o ministro, supostamente com o ministro Alexandre de Moraes. Então está aqui o print, supostamente com o ministro. Boa noite, ministro. Desculpa incomodá-lo no seu horário de descanso. Só retorno para Brasília na próxima terça-feira. Mas preciso adiantar uma parte do encontro que considero de alto grau de importância. Quem está fazendo toda a movimentação com o objetivo de levá-lo à perda da função de ministro e até ser preso é o DS. O PR não está fazendo nenhum movimento neste sentido. O DS, ou seja, PR, o presidente Bolsonaro. DS, o Daniel Silva. Não é isso? Então é exatamente isso. DS é o Daniel Silva. Daniel Silva. Daniel Silveira. Então o DS, o Daniel Silveira. PR, o presidente Bolsonaro. O DS, o Daniel Silveira. Quem está tentando convencê-lo, dizer ao presidente que eu conseguiria adquirir as peças fundamentais para que a missão fosse um sucesso, para dar mais tempo de saber. Para dar mais tempo de saber como proceder diante desse sensível assunto. Falei que voltaríamos a conversar na próxima semana. Toda a conversa foi na granja e entrei junto com o Daniel Silveira, sem precisar me identificar. Não sujaria o meu nome e a minha honra, compactuando com essa missão. Sou um democrata ferrenho e um admirador da sua coragem em prol do Brasil. Os detalhes de como seria essa missão posso te passar pessoalmente ou de outra forma que achar melhor. Então aqui ele dá uma lambida no ovo do Alexandre de Moraes, né? Ele diz que o Alexandre de Moraes é o Deus quase. Fez ali. Mas essa é a conversa do ministro Alexandre de Moraes e supostamente do Marcos Duval. Boa noite, ministro. Dia emblemático. Aproveito para informar que não vou a Brasília nessa semana. Minha filha está precisando muito da minha presença aqui. Mas precisava falar como foi o encontro com o presidente Bolsonaro, Daniel Silveira. Me pedir uma ação esdrúxula, imoral e até criminal. Não sei como poderia te contextualizar. Com segurança, caso for necessário, posso ir à Brasília para encontrá-lo. Sei que neste momento está muito turbulento em sua missão. Mas conte comigo. Olha, conte comigo. Vamos lá. Aqui está a foto do Alexandre de Moraes, supostamente é ele. Aqui o Alexandre de Moraes responde. Prezado senador, agradeço a mensagem. Vou levar essas reflexões aos colegas. Grande abraço. Aqui está. Por favor, anote meu novo número. Alexandre de Moraes manda um novo número para ele. Ministro, na próxima semana é possível como agenda? Gostaria de falar sobre os decretos do presidente que serão derrubados pelo presidente eleito. Deve estar falando sobre o armamento. Ok, vamos construir um bom projeto. Show. Vou suspender a PR dos CACs 3723 para que juntos possamos criar a solução. Boa tarde, ministro. O senador Cajuru gostaria muito de estar com você para um pedido de desculpas. Veja-se a possibilidade quando puder. Escuta o áudio dele. Estou em São Paulo. Quando estiver BSB, recebo-o com o maior prazer. Aí está mais, ó. O ministro. Aí mandou essa mensagem para ele. Esse senador é um estelionato eleitoral. Disse que não era conservador. Negou o bozo. Então logo tomou posse no Senado. Deixou de lado a família. Aqui são as pessoas o criticando, né? O criticando ao Marcos Duval. Ele mostrou isso aqui provavelmente para o senador. Ó, boa tarde, ministro Alexandre. Segue fake news sobre a minha honra. Quer dizer, supostamente bolsonaristas estavam falando mal dele, né? Chamando ele de vários nomes. E ele mandou essa mensagem para o ministro. Vamos lá. Gravei um vídeo mandando todos os radicais de direita ou esquerda deixarem de me seguir. Mais de 40 mil saíram. Ministro, conte comigo no que for preciso. Aí termina os áudios. Os prints, né? Inacreditável, galera. Se eu falar para vocês que isso aqui está melhor que novela mexicana, você não acredita. Inacreditável. Você tem os prints aonde o senador diz provar que o Alexandre de Moraes não disse nada. Muito complicado. Pessoal, a mesma pergunta que eu fiz do vídeo da manhã. Você tem que assistir aquele vídeo. Assista aquele vídeo e assista esse. Diz para mim, você acha que o Marcos Duval, ele está jogando junto o time dele? É o Bolsonaro? Coloque Bolsonaro. É o Alexandre de Moraes? Coloca Alexandre de Moraes. Ou ele está jogando junto com o Lula? Ou seja, está jogando com o Lula para bater no Alexandre de Moraes para que o Lula consiga colocar um novo ministro da Suprema Corte? Está batendo junto com o Bolsonaro para tentar derrubar o Alexandre de Moraes? Não faz muito sentido. Está jogando com o Alexandre de Moraes para bater no Bolsonaro e no Lula para que os globalistas cresçam? Vá no comentário, diz para mim. Não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha. Te vejo no próximo vídeo hoje à tarde. Assista o vídeo 1 e o vídeo 2 de hoje, que é de importante, importantíssimo, que você siga entendendo o que está falando, o que está acontecendo. Tchau, tchau. Te vejo daqui a pouquinho.